E aí pessoal, beleza? Olha só, vou mostrar as pedras que eu tô fazendo ali, ó. Essas são as pedras que eu tô fazendo para mim fazer as calçadas. E essas daqui são as formas, ó, que vocês tão vendo? Tem 10 formas e essas são as pedras que eu tô fazendo para mim fazer a calçada. Se torna mais em conta, mais barato, beleza? Eu vou mostrar a calçada que eu tô fazendo aqui de frente da minha casa, beleza? Dá uma olhada aí, pessoal. E aqui é a calçada que eu comecei a fazer, ó. Aqui é a frente da casa, né? E aqui é a calçada, ó, porque tá úmida, né? Tá chovendo, tá chovendo, né? Então, pessoal, fica assim, ó. Compensa muito e aqui não dá rachadura. Não tem rachadura, né? Esse tipo de calçada aqui, ó, jamais você vai rachar. Então é isso aí, pessoal. 25 metros de calçada aí, ó. Fica muito top essas pedras, hein? Linda, linda, linda. Então, tchau.